Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis. Hoje nós estamos em Redenção da Serra. Vou mostrar uma propriedade para vocês. Uma propriedade, gente, com 5 mil metros. Tem uma casa, tem uma casa com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro. A casa está inacabada, mas é uma ótima casa, com laje, telhado. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu gostaria que você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Dê aquele joinha, que isso é importante. Compartilhe o vídeo, faça o seu comentário e ative o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Aqui é uma área rural, como vocês podem ver. Eu vou entrar na propriedade, vamos lá? Vamos mostrar para vocês aqui. Aqui, são 5 mil metros, tem 40 de frente, ou 140 mais ou menos de fundo. Certo? Vamos lá, vou mostrar o máximo que eu puder para vocês. Eu vou descer por aqui para vocês terem uma ideia. Consigo descer aqui. Aí, dá para descer. Vamos descer com calma aqui. O limite aqui, gente, olha, é essa cerca aqui. Está certo? Aqui, olha. Essa cerca aqui é o limite. E vai até lá embaixo. Eu vou andar com vocês aqui. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falar para vocês o que tem aqui de plantação. Olha, tem goiaba branca, amarela e vermelha, pitanga, ameixa, abacate, laranja-lima e da pérsia, poncã, ameixa, lixia, manga, cereja silvestre, cana, jaboticaba e a cerca continua aqui. Vamos lá embaixo. Jaboticaba, né? Banana, figo, castanha. Cinco mil metros é bastante coisa, gente. Dá para fazer, olha, o que vocês quiserem aqui. Campo de futebol, piscina, mais casas. Dá para algumas famílias morarem, ou uma família só, ou fazer de veraneio, final de semana. Mana, vamos lá, figo, castanha, palmeira, jussara, jatobá, manacá da serra. Tem uma mina d'água excelente ali atrás. Tem quaresmeira, primavera e pê. A casa tem 90 metros quadrados, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu estou caminhando aqui só para vocês verem aqui a propriedade, né? Nessa parte de baixo. Depois eu vou subir e dou um close para cá. Aqui parece que é mandioca. Mandioca. Aqui, olha, tem pedra de mandioca aqui, olha. Vamos lá. Redenção da serra nós estamos. O visual aqui é muito bonito. Olha, o visual aqui é sensacional. Você que está no estado de São Paulo ou em qualquer outro estado do país e deseja um imóvel assim como esse, venha para cá, liga para mim, tá bom? O valor está excelente, viu? O valor está excelente. Liga para mim. Vamos fechar o negócio, ok? A serra que está passando aqui, olha. Ainda continua, né? Tem essa espécie de cana aqui, que é da propriedade. Vou passar por aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos passar por aqui. Aí vai lá em cima. Depois eu vou lá em cima com vocês. Essa espécie de banana aqui, olha. Tem banana aqui, gente, olha. Acho que os bananas têm vontade. Olha aí, que beleza. Lá em cima, a gente vai lá em cima. Vou mostrar para vocês os pés de fruta ali. Gente, aqui é mina, né? Mina, tem uma caixa d'água aqui, olha. Essa caixa d'água aqui, essa mina é compartilhada com os vizinhos. Essa caixa tem 3 mil litros e ela é acionada. A água é levada por bomba, né? Para casa. Não só para essa propriedade, né? Que eu estou falando para vocês, que eu estou divulgando, mas a do vizinho e o outro vizinho. Então, é uma mina compartilhada com as pessoas. Aqui os vizinhos são todos solidários. Em área rural, quem conhece sabe que existe solidariedade entre eles. É uma coisa natural, né? As pessoas se auxiliam. A maior parte se conhecem. Então, é tranquilo. Vou subir com vocês aqui, para vocês verem. Eu vou mostrar aqui esses pés aqui de fruta para vocês, olha. Está carregado, gente. Mas está bem carregado mesmo. Enquanto isso, o visual, né? Enquanto isso, vocês olham o visual dessa propriedade aqui. Mas dá uma olhada nesses pés como... Gente, dá uma olhada como está carregado isso aqui. Eu vou até lá com vocês, viu? Eu vou até lá. Olha aqui, olha. Imagina só você morando aqui, nessa propriedade, com esses pés aqui, olha. Carregado, poncã, laranja, limão e várias outras coisas. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito bonito aqui, né? Olha. Vamos chegar perto aqui, para vocês... Olha só que coisa mais... Gente, dá uma olhada, que coisa mais bonita. Olha só, que lindo. Poncã. Que bonita. Olha. E detalhe, eu já chupei, hein? Está doce, 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 gente. Mas está docinha mesmo. Olha aqui, olha. Olha só. Poncã. Olha que linda. Olha que linda, gente, ó. Ai, que beleza. Ai, que maravilha. Olha aqui, ó. Tem vários, tem vários. Laranja, limão, né? Aqui é limão, ó. Olha como está carregado isso aqui. Olha que limão bonito. Olha esse limão, que lindo. Olha só. Gente, dá uma olhada nesse limão, que maravilha, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês ali. Encontrei, vocês vão olhando o que tem, né? Os pés, tem uns que já estão produzindo, outros ainda não, né? Mas tem todas essas, esses pés de fruta que eu falei para vocês, tem aqui. Então, alguns é questão de tempo para começar a produzir. Está certo? A terra é boa, né? A terra é boa para plantio, como vocês podem reparar, né? Olha só que beleza. Cinco mil metros, viu? Cinco mil metros. Vou chegar no limite aqui, ó. Aqui é o limite. Essa cerca aqui é o limite, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o limite, tá certo? Aqui é o limite. E aí tem esses fios aqui, que é... Esses mourões aqui que fazem a parte de cima, né? Vamos lá. Quero mostrar para vocês a parte de cima aqui. Aí tem os vizinhos ali, ó. Tem os vizinhos, são vizinhos solidários, né? São bons vizinhos aqui. Tudo gente boa. Olha aqui, ó. O vizinho de baixo fez um lago ali, ó. Com certeza tem peixe aquele lago lá. Aqui também você pode dar um jeito de fazer, né? Fazer um platô aqui, piscina, lago. Enfim, campo de futebol, o que você quiser. O que você quiser, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar, que o lugar é bonito mesmo. O lugar é bonito mesmo. Vou passar por aqui. Tem essa caixa d'água que o proprietário colocou para agoar as plantas, né? Então ela é uma caixa que está aqui no meio das plantas exatamente para essa finalidade. Para agoar as plantas, né? Essa é a parte de cima, né? Olha aqui. Já tem uma caixa d'água grande ali. Mais uma, né? Porque como eu falei, aqui é a água de mina, né? E aí vem por bomba na caixa d'água e ele manda para uma caixa de mil litros dentro da casa. Mil litros, gente. Olha só a vista. É só você se imaginar aqui. É só você se imaginar curtindo aqui, né? A sua propriedade nesse silêncio, nessa tranquilidade. Já pensou que beleza? Eu vou subir aqui porque eu quero mostrar as costas da casa para vocês. Depois eu vou mostrar. Depois eu vou entrar na casa. Vamos lá. Eu quero mostrar as costas da casa para vocês. Para vocês verem que é uma casa boa. Olha só essa cobertura aqui, essa varanda. Olha a casa aqui. A casa é boa, gente. Olha. E tem essa vista top aqui. Vou passar por aqui. Tem essa caixona d'água aqui. Tem essa caixa d'água aqui. Olha a casa. Olha só a casa. É uma casa boa, bem estruturada. Com laje, telhado. Podem reparar que a empena da casa é bem alta. O pé direito dela é alto e a empena é bem alta também. Vamos continuar aqui. Eu quero circular para vocês terem uma noção geral da propriedade, né? São 5 mil metros. Olha só que beleza aqui. Deixa eu dar mais uma tomada da casa para vocês. Olha só, gente. A gente veio lá para o fundo. 5 mil metros. É grande aqui, hein? E o preço está top, hein? O preço está genial, hein? Para 5 mil metros está muito bom, viu? Aí tem uma casinha aqui, né? Eu vou passar por essa árvore aqui. Quando crescer, imagina a sombra que ela vai dar aqui, ó. Maravilhosa, né? Eu vou descer por aqui. Aí o limite é aqui, ó. A cerca está aqui, né? O limite é aqui, ó. Está vendo? Eu vou me virar aqui para vocês verem. Olha lá. Vai embora. Vai embaixo. Onde a gente veio. Lá embaixo. Né? A casa aqui. Todo esse visual maravilhoso. Que está num lugar desse aqui, gente. Olha, é uma delícia, viu? Aqui é maravilhoso. Olha, só olhar para essa paisagem, olha, compensa muita coisa, viu? Muita coisa. E esse silêncio. Vou descer aqui com vocês. Aqui é a casa. Olha que casa. Aquela caixa alimenta a caixa de mil litros que está dentro da... que está no forro da casa. Esse poste aqui, gente, é cabo 16. Ele já está ligado, normal. Tem energia nesse poste. E o cabo entra e faz a rede dentro da casa. Só não tem ainda a fiação descendo para as tomadas e interruptores. Mas a fiação, ela vai, entra no forro e a rede já está prontinha, com cabo de 16. Tá bom? 16, hein? Não é 10. 16. Vamos descer aqui, olha. Aqui, olha. Nós viemos daqui, né? Olha o poste. Vou mostrar para vocês aqui, olha lá, o fio. Fio de 16, olha. Tá vendo? Poste padrão pronto, caprichado. Olha aqui, olha. Deixa eu dar uma tomada assim para vocês verem desse lado que a gente estava. Aqui, olha. Olha só. Uma boa propriedade, né, gente? Uma boa propriedade. Olha só. Tudo caprichado, olha. Olha que legal, olha. Aí a gente desceu aqui e fez aquela caminhada, né? Aqui, olha. Eu vou entrar com vocês aqui, que eu quero mostrar a casa para vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos mostrar a casa para vocês. Aqui é uma casa com dois dormitórios, né? 90 metros de área construída, né? Aqui, olha. São 90 metros de área construída. A casa não está terminada ainda, mas olha. A laje, olha. Isopor, né? Isopor, uma casa bem feita. Vou dar uma tomada daqui para vocês terem uma ideia da dimensão. Aqui é a cozinha, né? Olha só. Olha só. Olha só que beleza, gente. Olha só que beleza. Aqui é a cozinha, né? O espaço da janela está além do normal. Por quê? Porque o proprietário colocaria blindex. Agora vocês imaginam, aqui é a cozinha. Olha a vista que a pessoa que está aqui na cozinha tem enquanto está aqui fazendo alguma coisa, né? Olha que vista sensacional. Tem como cansar? Não tem, né? Não tem como cansar, né, gente? Uma vista dessa é um paraíso. Olha aqui, olha. Voltando para dentro da casa. Voltando para dentro da casa, olha. Aqui, olha. Cozinha, né? A sala ali. Dois ambientes, né? Só falta fazer o murinho aqui, que é a cozinha americana. Mas o espaço aqui é grande, gente. Grande mesmo. Só vocês vindo aqui para olhar. É grande mesmo. Vamos continuar aqui, olha. Aí eu falei da fiação, né? Lá em cima já tem os cabos de 16, que é a rede. Só não desceu aqui ainda, tá certo? Só não desceu aqui ainda. Vamos lá. Tem um quarto aqui, olha. Olha o tamanho desse quarto. Olha o tamanho desse quarto, gente. E olha, parece um quadro. A janela. Dá uma olhada na janela. Parece um quadro. Olha que linda aquela vegetação lá, ó. Muito bonito, né? Então, esse é um quarto. Aí aqui tem uma área de circulação, olha. Ele se preocupou em colocar várias tomadas aqui no rodapé. Não se preocupou em economizar. E sim, tem muitas tomadas esparramadas pela casa. A área de circulação e o banheiro. Vamos ver o tamanho do banheiro aqui? Olha só. O banheiro aqui é grande também, olha. É grande mesmo. É grande mesmo. Já está tudo cortado ali, ó. Está fácil para terminar, hein? E o segundo quarto aqui. O segundo quarto, olha. Esse quarto ainda é maior ainda. Olha aqui, ó. Esse quarto ainda é maior. Olha só que quartão, ó. E a vista, né? Vou parar aqui para vocês olharem a vista. Parece um quadro. Tão bonito. Olha aqui, ó. Olha a vista. Olha que vista desse quarto, gente. Imagina você acordar, abrir a janela e ter essa vista linda aqui, ó. Maravilhosa. Muito bom, né? Por isso que o pessoal de Roça normalmente vive mais. É qualidade de vida. Morar na área rural é qualidade de vida, gente. Está certo? Aqui, ó. O banheiro, né? Nós mostramos. Aqui, aquele primeiro quarto que a gente entrou, que é grande. Bem grande mesmo. E desse lado aqui, a cozinha lá embaixo e a sala. Olha só o vão que tem aqui, ó. Olha só como é grande aqui, gente. Está certo? Eu vou sair por aqui. Pessoal, você que é do Vale do Paraíba e tem chácara, sítio, fazenda e deseja que eu faça um trabalho, de divulgação assim, no meu canal do YouTube, entre em contato comigo. Está bom? Entre em contato. Vamos conversar. Eu terei o maior prazer em fazer uma visita na sua propriedade e fazer um vídeo assim para você colocar no canal. e deixar as pessoas do Brasil e de fora do Brasil e de fora do país olharem a sua propriedade. Com certeza alguém vai comprar. Está bom? Eu agradeço a você que esteve comigo até esse momento. Que me acompanhou, né? Até esse momento. Andou comigo aqui até esse momento. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha, faça o seu comentário, né? Aquelas coisas que eu gosto que vocês façam. E, gente, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um forte abraço. Obrigado, viu?